Rei! Como o cocô foi nunca que esse idiota é rei! Ele tá certo. Eu não sou o rei. Você! É sim! Agora você arrume suas malas e leve seus amigos gays também. Agora, pô! Sim, senhora! Você ouviu, né? A gente vai ter que ir junto. Que favela! Vamos pegar seu tio na porrada por causa disso! Pois é, Pimão. Essa é a minha quebrada. Se vira aí! Fui! Mala, eu quero que você reúna as leoas e procure a minha mãe. E eu pego o Jafar. Bofaza! Não! Você morreu! Não sou o Bofaza, eu sou o Zimba! E tô aqui pra pegar o trono de volta! Renuncie, Jafar! Por mim, de boa! Mas tem um probleminha. Olha lá! Eles acham que sou o rei! Mas nós não! Zimba é o verdadeiro rei! Tô avisando! A escolha é sua, Jafar! Cai fora ou vem pro X1! Ah, não tá querendo me matar igual fez com seu pai? Não! Eu não matei ele! Foi um acidente, sério! Por sua culpa! Então sim! Você matou ele! Matei não! Não matou, sim! Não matei! Matou, sim! Por quê? Meu filho! Ah, é pegadinha! Foi eu que matei! Filho da p***! Te peguei! Assassino! Zimba, por favor, piedade, eu imploro! Você merece uma palmada histórica! A culpa disso tudo é das hienas! Elas que planejaram tudo isso! Aquelas falsas! Por que eu acreditaria? Tudo que me disse até hoje é mentira! Você não iria matar seu tio, né, meu? Não, não sou igual a você! Ai, Zimba, você é o cara! Obrigado, gatinho! Como eu posso provar que eu mudei? Me fala, gatinho, fala! Vaza, vaza daqui! E nunca mais volte! Ah, pode deixar reizinho perfeito sem defeitos! Olha esse cocô! Pega! Que nojo! Tchau! Oi, migos Migos, eu acho que escutei a palavra falsos É, foi isso que escutei Não, vocês não entenderam Deixa eu explicar Foi uma piadinha É, uma piadinha Vagabundinho É zoeira Uma animação por Éder Cardoso É, uma piadinha